A glucosamina é uma substância natural, essencial para a formação de glicosaminoglicanos e proteoglicanos, principais componentes da cartilagem, tendões e ligamentos. Estas substâncias retêm água e formam um gel que reveste as articulações, lubrificando-as e protegendo-as do choque e do atrito. A glucosamina é por norma encontrada em alimentos de origem animal, especialmente marisco. No entanto, Vegetarian Glucosamine 1000 Danau é um suplemento de glucosamina 100% vegetal da Green Grown, resultante de um processo de fermentação de glucose proveniente do milho, não transgênico e isento de químicos. Níveis adequados de glicosaminoglicanos e proteoglicanos evitam a degeneração das articulações, que pode levar ao aparecimento de osteoartrite e de outras lesões osteoarticulares. Legenda Adriana Zanotto